Dalton, e já entrando nesse negócio de bancos, né? O Bradesco já era? É venda Bradesco ou você ainda vê uma luz no fim do túnel para o Bradesco? A última vez que a gente tem aqui faz uns bons meses, né? Mudou algumas coisinhas, né? Outra e outras permaneceram igual, né? Então, na época que eu achava... Tinha o Banco do Brasil, o Banco ABC, que estava ali no início da alta, que eram os meus bancos favoritos ainda são. E eu lembro que você tinha me comentado sobre o Banco BMG, que muitos analistas falaram que era bom, e eu falei que na época eu achava que era interessante o banco que o Bars estava comprando, né? O Banco Mercantil. Isso, verdade. O Banco Mercantil também explodiu. Então, assim, as oportunidades vão passando, né? O Banco Mercantil subiu, o Banco BMG... Acho que o Banco BMG não sei se subiu tanto assim, mas também isso deu uma bola subida. Banco do Brasil, o Banco ABC continuava subindo, o Bradesco está ali ainda meio parado. Uma hora ele sobe, mas parece que está adiando um pouco. O resultado do Santander hoje indica, né, que a Nade Implência ainda está aí rondando, né? E você acha que o Bradesco ali, ele fez vários maus negócios, né? Você vê que o Bradesco estava metido em qualquer porcaria. Ah, estourou uma crise de crédito ali. Quem está no meio? Bradesco. IRB. Americanas. Isso que vai surgindo ali. Você acha que o Bradesco não sabe emprestar dinheiro? Ou você acha que ele tem que mudar muito ali? Eles mudaram o CEO, né? Já mudou. Está tomando novos rumos. Você vê ali... Bom, é que está muito no começo, né? Para a gente ver algumas iniciativas para ele mudar. Inclusive, a safra dos novos empréstimos está ali entrando. Já está chegando a 60%. Deve chegar a 60% nesse... 60 e poucos por cento nesse novo trimestre. Então, o pessoal antigo dos empréstimos anteriores estão sendo limpos. Estão acabando os empréstimos. Estão renovando, né? Estão acabando os empréstimos dele ou renovando, sei lá. Sim, renovando a... O que eu falo é não os mesmos, né? Mas outras pessoas ali entrando. É isso, isso. Outros empréstimos pegando mais bem filtrado. Sim. Ele está crescendo menos, né? Ele quis crescer muito. Ele cresceu mais do que deveria. Essa é a verdade, né? Disparou ele nos créditos, foi emprestando. E o pior é que ele tem um foco muito no varejo. O pessoal também de renda menor. Ele é o que menos tinha que estar crescendo naquele momento que ele estava crescendo, né? Se o Banco do Brasil crescesse tanto... O Banco do Brasil pode, por causa do agro, né? Sim. Ele, como muita força no varejo, não poderia estar crescendo tanto. E varejo ainda de uma qualidade, vamos dizer, mais... Duvidosa. Fraca. Não, mais fraca do que o Itaú, vai. Exatamente. Mas nesse preço, Dalton, porque se você for olhar ali... Está barato, né? O Bradesco está barato. Isso daí eu acho que ninguém fala, né? Pô, o Bradesco está caro. Ele sempre foi negociado a 1.3, pô. Bem mais, né? Então, é o que eu falei. Ele foi ficando para trás, né? Os outros subiram. Na última vez que eu vim aqui, eu ainda estava em dúvida porque, puxa, subiu esse. Aliás, esse aqui está barato, esse também. Agora o Bradesco foi um dos poucos que sobrou aí, né? Os outros tudo subiu. Qual é o banco que está muito barato, galera? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição do vídeo também.